Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Pessoal, estou aqui na Alemanha. Estamos visitando líderes parlamentares no Bundestag. Estou acompanhando a situação no Brasil. A gente tem visto aí fatos assustadores. O país está doente, gente. Ontem o STJ, tribunal em Brasília, condenou o Deltan Dallagnol. Sim, o procurador da Lava Jato. Condenou a pagar danos morais para o Lula. Para o Lula. No governo do Lula nós tivemos aqueles escândalos de corrupção na Petrobras. Mais de seis bilhões de reais roubados. E agora o procurador que se sacrificou, que se dedicou para combater aquela roubalheira e colocar os criminosos na cadeia, sendo condenado a pagar danos morais. Isso é um absurdo. Isso é o país virado do avesso. Isso é querer transformar o certo e o errado e o errado incerto. Nós não vamos deixar o Brasil virar uma terra sem lei e um país de bandido. Outro fato. Essa história do Ministério da Educação. Verba do Ministério sendo liberada para uma pessoa indicada pelo Bolsonaro. E agora vem essa história de que essa pessoa teria pedido propina, em ouro até, para uma prefeitura. Dinheiro de prefeitura para a educação. Aliás, o Ministério da Educação até hoje não tem um plano de recuperação das aulas perdidas na pandemia. E agora vem essa história de propina, em verba ali liberada. Isso tem que ser investigado pela Polícia Federal e pela PGR, com rigor. Não vamos deixar isso ser varrido de novo para debaixo do tapete. Não pode deixar que nosso país seja transformado em uma terra de bandido. Precisamos virar esse jogo. A gente precisa que você manifeste a sua indignação em relação a isso, como eu estou fazendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí